Salve abridores de caixas, tudo beleza? Antes de mais nada, já clique em inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu falo para você tudo sobre esse smartwatch de R$170,00 que faz e atende ligações, o Zblaze GTS. Olha só, já faz um tempo que um smartwatch não me deixa tão animado quanto esse aqui deixou, tá? É o resultado, tudo que ele entrega por um valor baixíssimo, é muito legal. A caixa é simples e direta ao ponto. Temos dentro o smartwatch, que vem sem as pulseiras instaladas, e embaixo nós temos um carregador, que é de clipe, pulseiras de 20mm feitas em silicone, que podem ser compradas em quatro cores diferentes, preta, cinza, roxa e azul, e também temos o manual de instruções. Temos uma tela de 1.54 polegadas IPS de 240x240 pixels, que entrega qualidade bem legal e uma boa luminosidade. Na lateral direita, apenas um botão, que é o power e também um botão home. Na lateral esquerda, nós temos um corde. E aqui, meus caros, é o tchan desse smartwatch, é o segredinho dele. Aqui é a saída de som e sim, nós temos aqui nesse smartwatch um alto-falante e um microfone, tá? Você vai conseguir tanto fazer ligações quanto receber ligações e conversar através dele e também ouvir as suas mídias. Logicamente, o seu smartphone deve estar conectado no seu smartwatch, tá? E ainda assim, ele tem proteção IP67, mesmo com esse corte aí. E mais uma vez eu aviso vocês, tá? Todos os aparelhos eletrônicos, é importante que você não faça sauna com eles, também relógios que você não tome banho muito quente, esse vapor de água pode danificar, e também não tome banho na água do mar, tá? Isso pode ser prejudicial para o seu eletrônico. Temos bateria de 240 mAh, que no uso totalmente conectado, rendeu 7 dias, e usando somente como relógio, rendeu 12 dias. Embaixo, temos sensor PPG, conectores para carregamento e o sensor de proximidade. Algo bastante interessante aqui é que nós temos dois Bluetooth, dois chips de Bluetooth, tá? Um 5.0 e um 4.0, e eu já falo para vocês sobre isso aí. O corpo é inteiro em plástico simples, o que não passa muito a impressão de qualidade. Pelo contrário, acaba sendo simples demais. E antes do primeiro uso, a fabricante recomenda que você dê a carga por completo dessa bateria, algo em torno de uma hora e meia, duas horas no máximo. Para ligar, é só clicar e segurar o botão lateral por alguns segundos. É possível alternar as faces diretamente pelo relógio. Porém, apenas 5 ficam salvas. É só clicar e segurar, daí escolher entre as 5 e clicar em cima novamente. Partindo da tela inicial, da esquerda para a direita, entramos no menu de ícones, e são 12 no total. Passos, dados de sono, batimentos cardíacos, exercícios, dial do telefone, pressão arterial. E nessa opção nós temos lá no aplicativo a opção de você aferir essa pressão 7 dias por semana, 24 horas por dia, tá? Oxigenação do sangue, dados de clima, mensagens, obturador, um menu extra, com cronômetro, gestão dos alarmes, cronômetro reverso, controle de brilho com 5 níveis, opção de silenciar as ligações, silenciar notificações, modo teatro, o que silencia o smartwatch e reduz o brilho da tela no mínimo, opção redefinir para zerar todos os dados, desligar sobre QR Code para baixar o aplicativo, e também temos um player de mídia com controles básicos. De baixo para cima nós temos as notificações, aqui é possível até ler tranquilamente as suas mensagens. Da direita para a esquerda temos o menu carrossel com as seguintes funções. Passos, dados de sono, batimentos cardíacos, menu de exercícios com 8 tipos diferentes, dial de telefone, pressão arterial, oxigenação do sangue, dados do clima, obturador e o player novamente. De cima para baixo temos o menu rápido com brilho de tela, clima, configurações, modo teatro e modo silencioso. Também mostra data, status de conexão e bateria. E por que nós temos dois Bluetooth nesse smartwatch? Para você conseguir tanto ouvir o que o seu celular vai tocar, por exemplo, uma música, um vídeo, e também conseguir falar, você precisa fazer a conexão dentro do aplicativo, primeiro você baixa o da Fit e conecta o seu smartwatch lá dentro. Depois você vai na sua opção de Bluetooth e conecta de novo, ele vai estar disponível lá para a conexão. Sendo assim, você vai estar conectado nos dois lugares. Isso vai permitir que o seu smartwatch tanto transmita dados para ele quanto receba. Então ele vai transmitir a sua voz e receber o áudio da ligação. Por isso nós temos esses dois Bluetooth. E esse aqui é o som que você vai escutar, a pessoa vai escutar, né? Que você estiver falando do outro lado da linha quando você estiver usando ele para conversar, tá? Até que é bom, é razoável, mas está perto da sua boca. O microfone que não está longe, igual de um fone de ouvido, fica bem mais longe. Então aqui você pode levar mais para perto, deixar mais longe, e isso vai ter um resultado diferente. Mas é bom, no final das contas ele quebra um galho. Eu fiquei muito contente, tá, com o resultado que eu tive com esse smartwatch. Primeiro, porque ele é muito centrado, as medições são muito boas, assim. Eu vou fazer um comparativo, inclusive, com a Mi Band 4, porque as medições de passo aqui, eu percebi que realmente funcionam, tá? Não é aquela coisa de eu fazer isso aqui, ó, contou cinco passos. Não, na Mi Band 4 e cinco, infelizmente, nós temos essa deficiência. O sensor é muito sensível e aí ele consegue captar passos que não existem. Aí, pessoal, estou indo trabalhar e olha só, estamos com 482 passos, tá? Eu vou, daqui no meu trabalho são quatro quilômetros, e aí a gente vai ver se ela vai contar mais algum passo. Eu nem vou deixar no banco, tá? Eu vou deixar aqui no meu pulso, porque aquele movimento que a gente vai ter aqui do volante, tá? Talvez faça com que ative mais alguns passos, o que acontece na Mi Band. Vamos ver aqui. Acabei de chegar no trabalho, olha só, estamos aqui 482. 482, a mesma quantidade de passos. E aí um monte de mensagem. Então, tá aí o teste. Ela não alterou, né, a quantidade de passos, simplesmente porque eu estava dirigindo e balançando o meu punho. Continua igual. E também, na medição da pressão arterial e nas outras medições, eu percebi que parece que é mais ajustado. Eu vou até fazer um teste aqui com... Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar, tá? Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. Eu tenho um aparelho de pressão e vou ver o que os dois vão entregar. O aplicativo é o da Fit, vamos dar uma olhadinha lá dentro, o que ele tem para entregar É um aplicativo genérico que a gente pode usar para vários smartwatches, tá? Eu já falei sobre ele aqui, mas eu vou mostrar alguns pontos, tá? Aqui nós já vamos ter aqueles menus flutuantes, tá? Então nós temos o menu de passos, suspender é o menu de sono, tá? Se você clicar, ele vai abrir uma tabela com mais dados Só que eu não tenho esse menu porque eu não dormi, como no smartwatch, tá? Mas ritmo cardíaco, por exemplo, eu já tenho algumas coisas E ele mostra qual é o nível, tá? Do meu ritmo cardíaco nos últimos dias, 64 batimentos Então você vai subindo e tem mais dados aqui São gráficos bem completos, eu sempre falei bem disso, coisas que eu gostei, tá? Bom, e aqui tem tudo, tanto dos exercícios, quanto da oxigenação, batimentos cardíacos Ritmo cardíaco, frequência e tal, tudo certinho, beleza Aqui embaixo nós temos três ícones, tá vendo? Aqui no primeiro são as tabelas flutuantes O segundo é o menu de configuração do smartwatch, tá? Quer dizer que ele tá conectado aqui Os mostradores do relógio Aqui nós temos alguns E clicando aqui em mais, você tem aquelas mais de 60 opções, tá? É bem legal, tem bastante coisa aqui Ele vai carregando E aí só vai subindo que ele vai abrindo, tá vendo? Tem um monte Aí você escolhe um, se você quiser Clica em cima Baixar Ele vai fazer o download e já vai instalar no smartwatch Pode ser que demora um pouquinho Isso vai depender um pouco da sua conexão com a internet Foi concluído, você pode ver Já tá aqui, tá vendo? É bem bacana e tem bastante diversidade, tá? Você consegue escolher entre várias Mais de 60 para ser mais preciso Vamos voltar Então nós temos outras opções Notificações Aqui você vai escolher quais aplicativos vão mostrar informações na tela do smartwatch Os alarmes, né? Para você configurar os seus alarmes A função obturador Que é você habilita a câmera do seu smartwatch E aqui nós temos o shutter, né? Que é o obturador É só você clicar aqui Ele vai te dar um contador ali E tirar foto Em outros são outras configurações Tá? Formato de hora 24 horas Sistema métrico Não incomodar para você não receber notificações Em um horário pré-determinado, tá? Tipo Cheguei em casa 6 da tarde Até as 6 da manhã do outro dia Eu não quero receber nada na pulseira Então você vem aqui e configura isso Lembretes para mover Aquele lembrete de sedentarismo Coisa chata Ritmo cardíaco Em tempo completo Vai fazer uma edição 24 horas por dia 7 dias por semana O idioma em português Visualização rápida Para você levantar o pulso E ver o que tá na tela E aí nós temos lembrete de sedentarismo Meteorologia Todas aquelas configurações Que nós temos em todos os smartwatches Coisa básica Nós também temos uma função Para as meninas, tá? Lembrete do ciclo fisiológico Aqui você consegue configurar Para fazer Colocar seus dados aqui Menstruais Para te lembrar do ciclo De tomar remédio Tudo isso Temos um botão para atualizar O software, né? Do smartwatch E aqui são as suas características Seus dados pessoais É importante Tá tudo certinho aqui Para que faça uma medição mais correta, tá? E no aplicativo É só isso Ele é muito confortável Você consegue dormir E usar ele o dia inteiro Não tem problema nenhum Ele é leve Então eu gostei demais Pelo preço que ele entrega Meu Show de bola Eu acho que é um dos melhores Custo-benefício Que nós temos aqui Hoje em dia Até para você caminhar E quiser ouvir a música Você deixa o celular no bolso Você vai tocar na musiquinha Ali no pulso É bem legal a função O ponto positivo É que se você não estiver Com ela no seu pulso Você não consegue nem fazer As medições, tá? Então Ela tem esses sensores De proximidade Então não tem margem Para erro aí Pelo menos De tentar testar fora E marcar Eles foram inteligentes Porque se ela marca Alguma coisa fora do seu punho Quer dizer que não marca certo Então você não consegue Nem começar a medição Se não estiver no seu pulso E um detalhe que eu achei ruim Não gostei tanto Eu acho que a única coisa Que eu não gostei Nesse smartwatch É que quando você conecta ele Ao seu bluetooth Ele já pega Toda a responsabilidade De transmitir o som Então a caixinha de som Do seu celular É anulada E aí tudo começa A sair nele Então o celular toca Você vai ouvir tocar nele Vai pôr uma música Um vídeo no YouTube Vai tocar nele Então isso eu achei Um pouco chato Você precisa ir lá E mudar, né? A saída de som das mídias Para o smartphone Ou para algum fone de ouvido Se você estiver conectado também Então é isso, pessoal Se você gostou O link Como sempre vai estar Aqui na descrição Esse smartwatch Eu recomendo demais Para você, tá? Ele tem um design legal Ele é elegante, tá? Ele é bem neutro Você consegue usar Com qualquer roupa E é muito bom Pelo que entrega, tá? Eu acho que ele valeria Até mais Mais uma vez Obrigado por ter assistido Até aqui E tchau